Oi meus amigos, sejam muito bem-vindos a estar começando mais um programa Bate Bola na Cozinha. Hoje vamos ter muita coisa bacana, será divertido, vai ter sabor de infância, indicação de comida boa e solidariedade. Preparados? O nosso convidado de hoje é muito divertido e tem uma profissão privilegiada. Largou o mundo corporativo para mergulhar fundo no universo da gastronomia. Se você está em dúvida de onde ir e o que comer, com certeza ele tem uma boa indicação. Gabriel Gasparini. Tudo bom, Bruno? Tudo, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você por estar aqui hoje. Muito feliz também, que bom que deu certo de ter você nesse episódio. Com certeza, vamos falar. Me fala um pouquinho da sua infância. Como foi a sua infância com a sua mãe, com a sua família? O Gabriel pequenininho. O Gabriel pequenininho já gostava de comer, tinha algumas restrições a alguns sabores, mas sempre foi mergulhado nesse mundo da gastronomia e todo domingo era dia de estar na casa da avó, comendo uma comidinha bem caseira e foi despertando essa minha vontade de conhecer mais da gastronomia. Minha mãe, que era uma pessoa que não cozinhava muito, depois de um tempo passou a aprender e hoje, por exemplo, é um dos feijões que eu mais gosto de comer. E você tem um momento marcante do Gabriel pequenininho que você se recorda que marcou na sua vida? Pequenininho, um gesto, uma coisa suída da sua mãe? Com certeza eram os almoços de domingo em São José dos Campos, que é a terra da minha avó. Eu sou de lá. É mesmo? Minha avó morava ali do lado da Vila Betânia e todo domingo ela fazia o que a gente chamava de bolinho croquete. Ai, que legal. Era um bolinho à base de creme de leite, carne moída. Toda vez que eu pedia, ela fazia com o maior carinho. A gente ficava lá, ajudava ela a enrolar os bolinhos, passava na farinha de trigo, fritava, já comia alguns crus mesmo. Que bacana. Gente, já que a gente está falando de boas recordações, vamos dar uma olhadinha o Gabriel pequenininho? Bom recordar, né Gabriel? Sempre bom. Me fala um pouquinho dessa receita de infância que você vai fazer hoje pra gente aqui. Essa receita vem de origem da minha mãe, na época que minha mãe não cozinhava muito bem, porque ela trabalhava sempre fora de casa. E era a única receita que ela fazia que ela tinha certeza que ela ia me agradar, agradar meus amigos. Então geralmente era um dia que alguns amigos iam em casa e ela sempre acertou nessa receita. Vou falar um pouquinho pra vocês dos ingredientes. A gente vai usar sobrecoxa de frango, vamos usar manteiga, alho, páprica picante, cebola, polpa de tomate, milho, salsinha, requeijão cremoso e finalizamos com batata palha. Hum, delícia, hein? Muito bacana essa receita. Mas antes vamos dar uma olhadinha e ver o que o nosso especialista tem pra falar desses ingredientes? Bom, hoje o nosso especialista é o doutor Vitória, ele é cirurgião plástica e ele tem uma dica pra gente sobre a receita do gaspa. Muito obrigada por você ter vindo, doutor Vitória. Olá, obrigado, eu tudo bem, Gretchen? Me conta um pouquinho sobre a sua opinião médica desses ingredientes da receita do gaspa. Essa receita está muito interessante porque ela tem o frango, ela tem o milho, então a gente vê que tem proteínas, tem fibras do milho, que é uma coisa muito importante pro funcionamento intestinal. Então nós temos a manteiga e o requeijão cremoso que trazem a gordura pra essa receita. O carboidrato, ele está presente no milho, é em pouca quantidade talvez, mas ele está presente. E o milho é uma fonte de fibras muito importante também. A casquinha do milho é formada basicamente por fibras vegetais, que ajudam no funcionamento do nosso intestino. A proteína, ela está representada principalmente pela carne de frango. O caldo de frango que está aí também, que ele traz sabor pra receita, né? E o caldo de frango ele é feito a partir normalmente de carcaça de frango, com outros alimentos, com legumes que são os aromáticos, né? Que dia de regra vai cenoura, cebola, alho, etc. Que também acabam contribuindo nutricionalmente pra receita e também pra deixar uma receita com sabor. E afinal de contas é lógico, quando a gente vai comer, a gente come pela necessidade que a gente tem, que é a fome, mas a gente tem também o prazer na alimentação, que é uma coisa importante, né? Entendi. E no fundo, uma coisa que é interessante, até não sei se tem mães e crianças aqui ouvindo a gente, mas é muito interessante, desde as que mais têm a idade, ir apresentando pras crianças sabores diferentes, pra que elas não tenham rejeição a alimentos quando forem maiores ou quando forem adultos. Bom, doutor, eu queria te agradecer muito, espero poder ter você em outros episódios. Eu te agradeço. Obrigada por essas dicas de hoje. Bom, depois dessas dicas, e aí, Gaspa, vamos preparar a sua receita? Nossa, eu tô com fome já, você não tá? Opa! Vamos preparar essa receita, Gabriel? Com certeza. Podemos começar? Podemos. A gente vai temperar o frango com alho, pra poder refogar ele na manteiga, já na panela, antes de colocar água, pra gente fazer o caldo, que a gente também vai usar nessa receita. E me fala um pouquinho do teu trabalho como recomendando os restaurantes e bares mais maravilhosos. Que bom ouvir isso, você já seguiu alguma indicação minha? Claro, sim. Começou, eu sempre fui um aficionado por comida, como eu te disse, e quase fiz gastronomia. Só que aí meu pai veio, falou que achava que eu devia fazer um curso mais geral, enfim. E eu acabei seguindo a recomendação dele. Tá. E aí fui fazer administração, da administração fui parar no mundo corporativo, trabalhei seis anos em multinacionais, e quando comecei a trabalhar numa multinacional que eu só lidava com loção hidratante e creme dental, eu falei, puta, isso não é pra mim. A gente tava num jantar, em sete amigos, e eles falaram que eu devia abrir algum blog, um Instagram, pra dar essas dicas e juntar essas dicas, pras pessoas terem mais facilidade de consultar. E eles mesmos que batizaram. No dia, na hora ali, eles falaram, ah, faz o Gaspa em Dica. Que é demais o nome, não poderia ser melhor. No dia seguinte, eu transformei o meu Instagram pessoal no Gaspa em Dica e comecei a abastecer de fotos de lugares que eu frequentava. Entendi. Leva uma vida muito mais flexível, né? Muito mais tranquila e prazerosa. E muito mais prazerosa, sem dúvida alguma. Pra quem gosta de comer. E dos restaurantes que você visita, bares, você visita qualquer tipo de opção de restaurante e barzinhos? Sem dúvida. O meu foco no Insta sempre foi valorizar custo-benefício. Tá. Então, custo-benefício não é um restaurante barato. E você vai achar de tudo. Eu tenho dicas pra todos os gostos, todos os bolsos. E o que eu mais gosto de achar são aqueles que estão fora do eixo. Porque os... Os que não estão na modinha. Exatamente. Tem sempre uns que estão um pouquinho escondidos, que tem aquela... Uma história pessoal por trás. Que, puta, é riquíssima, sabe? De você entender de onde aquela pessoa veio. Tem vários lugares assim em São Paulo. Então, é muito gostoso falar dessas pessoas, porque são pessoas que fazem aquilo que amam, com uma paixão e nem pensam muito no lado financeiro. Isso é uma adaptação que eu fiz nessa receita. O que você fez? Obviamente, a receita da minha mãe... Original da sua mãe. Mas como eu fui ficando um pouquinho chato com comida, rola algumas adaptações. Minha mãe, originalmente, usava margarina nessa receita. E você usa manteiga. Eu já mudei pra manteiga. E você costuma viajar muito nesse seu trabalho? Sim. Uns tempos pra cá, aumentou bastante. Até porque, por estar em São Paulo, acabo fazendo muitas dicas de São Paulo. Mas eu gosto de conhecer... As minhas viagens são definidas pelos lugares que eu quero comer. Então... Pelo prato. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser definir o roteiro de restaurantes, onde a gente vai. E aí, acabo viajando bastante, sim. Até pra ter conhecimento e ter oferta pros meus seguidores, porque eu não quero ficar nichado apenas em São Paulo. Exatamente. E o prato que você mais gostou, assim, já que você gosta de comer, numa das viagens que você fez, onde foi e qual o prato? Foi recentemente. Eu tava na Argentina, em Buenos Aires. E um chefe amigo meu aqui de São Paulo, o Alê, que é argentino, inclusive, chefe do açougue central, ele me deu uma dica. Falou que ele tinha um grande amigo lá na Argentina, que fazia um trabalho lindíssimo. E trocou uma ideia com esse cara, que também chama Alejandro. E ele me serviu um risoto de abóbora. Caramba, que delícia que vai ser. Mas assim, é que você pensa, risoto de abóbora, o que dá pra fazer de diferente no risoto de abóbora? Ele usava abóbora em quatro texturas, então ele aproveitava a semente da abóbora, aproveitava a abóbora tostada, fazia um chutney de abóbora. Foi, com certeza, o melhor risoto que eu já comi na minha vida. Nossa, e qual é o nome do lugar lá em Buenos Aires? Chama Alos. Alos. Ele fica em San Isidro, então ele fica um pouquinho fora do eixo ali, Recoleta, Palermo. E na sua folga, você tem um dia que você tira de folga? Tem, toda segunda-feira eu não saio pra comer de jeito nenhum. É dia de comer a comidinha da minha mãe, que depois dela não saber cozinhar tão bem, depois que ela parou de trabalhar com a intensidade que ela trabalhava, ela passou a cozinhar muito bem. Então, segunda-feira é o dia que eu quero comer o feijãozinho dela. Que delícia. E agora o próximo passo? Vamos lá. O franguinho já tá dourado, agora a gente vai jogar a água pra fazer o caldo que a gente vai usar no preparo do nosso frango. E o cheiro delicioso, né? Ele cobre com água todo o frango. Ele vai cozinhar, já tá dourado, o alhozinho já tá refogado. E esse é o primeiro passo da receita, né? Quanto tempo vai ficar aqui na panela? Vai cozinhar por uns 20, 25 minutos, até que a gente possa desfiar ele. Tá, então vamos esperar agora ficar pronto pra ir pro segundo passo. Exatamente. Bom, o frango já cozinhou, você já desfiou, o caldo tá pronto. Qual que é o próximo passo agora da receita? Agora vamos pra panela. A gente vai refogar um pouquinho de cebola com a páprica. Tá. Boa e velha manteiga. E você viajando pra tantos lugares, tanto no Brasil como fora, você se considera hoje um cara multicultural na gastronomia? Ah, sem dúvida. O paladar evolui muito, né? Você, quando criança não comia quase nada de verdura, tinha umas restrições. Cebola não podia ver nem... De jeito, cheiro verde também não? Nossa, não, cheiro verde acho que nunca foi o problema, mas cebola era um negócio de louco. E você acaba desenvolvendo o paladar, você acaba aprendendo as boas combinações de comida que tem em diversos lugares do mundo. Hoje eu não tenho nenhum tipo de restrição. Come de tudo? Absolutamente. Das coisas mais inusitadas, das coisas mais simplesinhas. Exatamente. Que bacana. Agora você colocou a manteiga, agora vai a cebola. Vamos colocar cebola e a páprica. Vamos colocar o franguinho. O frango desfiado, né? Uhum. Uma das minhas adaptações é que, aqui para mostrar, para ser mais fácil também, é a batata palha, né? Uhum. Porque ela não colocava com batata palha? Ela colocava com a batata palha industrializada, que é essa que a gente está usando aqui, mas é legal fazer a batata palha também. Ah, você faz? Uhum. Ah, bacana. Só dá um pouquinho mais de trabalho, né? Mas... Dá muito trabalho. É melhor comprar pronta, né? Aí tem a cebola, páprica, franguinho... Cebola, páprica e o frango. E a manteiga, né? E a manteiga, exatamente. Dá uma incorporada nele aqui. Fica uma cor bonita, né? Uhum. A páprica não era também da receita da minha mãe. Você que adaptou. Eu gosto muito de temperos, especiarias. Minha casa é lotada de potinhos de especiarias. E você é daqueles que, quando viaja, também vai nos lugares para comprar temperos, coisas diferentes? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer viajando é visitar um mercado local. Como se fosse um supermercado aqui que a gente faz compras. Pra ver as coisas diferentes. Num mercado você consegue entender os hábitos de consumo daquela população, daquela galera. Agora vai o caldo. Vamos colocar o caldo. Quanto de caldo, Gás? Aqui deve ter aproximadamente um litro. Agora é só dar uma reduzida. Vamos colocar já a polpa e o milho. Tá. Você quer que eu te tenha? Por favor. Agora é a polpa do tomate, né? A polpa de tomate, pra dar, também ajudar a engrossar e dar um pouquinho mais de cor. E agora é só esperar ele dar uma reduzidinha. Agora tem que dar aquela encorpada. Exato. E depois? Uma coisa que minha mãe fazia, pra dar encorpada, se ele não, se ele acaba ficando meio líquido, ela colocava amido de milho. Ah, legal. Pra dar uma engrossadinha, né? Nesse caldo. Exatamente. E agora quantos minutinhos? Até encorpar. Aqui é legal você ficar de olho. Podemos até dar uma tampadinha pra ajudar a acelerar o processo. Você vai cortar? Vamos cortar agora uma salsinha também, que a gente vai usar daqui a pouquinho. Tá. E essa salsinha, ela vai ali no... A gente vai finalizar com ela, pra dar um verdinho, né? Dar um frescor pra receita. Então ela vai só pra finalizar. Só pra finalizar. Nossa, ficou lindo. Me fala um pouquinho como você finalizou. A gente colocou o requeijão cremoso pra gratinar, pra ficar com aquele curadinho gostoso. Depois de gratinado, salpicou com um pouquinho de batata palha e salsinha. Tá pronto. Que delícia. Vamos provar? Vamos provar. Gente, vocês não têm ideia. Que delícia que tá essa receita de infância do Gaspar. Muito bom mesmo. Eu indico. Que bom que você indica. Me fala um pouquinho do lado social do Gabriel Gasparini. Você que visita muitos lugares. Você viu algum projeto bacana social? Me conta um pouquinho. Tem um projeto que eu acho muito legal, que mistura a gastronomia com esse lado social, chama Chefe Aprendiz. Ele desenvolve em algumas comunidades carentes uma série de ensinamentos, de aulas, pra formar futuros chefes nessas comunidades. Se eu não me engano, eles já estão na terceira ou quarta edição. Geralmente eles pegam de 16 a 20 adolescentes, ali na faixa dos 18, 20 anos. E eles têm uma série de cursos pra aprender e muitos deles são realocados em restaurantes que já são parceiros do projeto. Que bacana. E um projeto social que você acha que, desses lugares que você foi, você falou esse do Chefe Aprendiz, mas você participou de alguma diretamente, como voluntário? O próprio Chefe Aprendiz, eu sou embaixador do projeto. Então, todas as edições que eles fazem, eu ajudo toda a divulgação, eles fazem alguns jantares pra arrecadar fundos, pra poder desenvolver o projeto. Eu participo desses jantares e já tive contato diretamente com vários chefes que hoje estão super bem, estão empregados, saíram de caminhos, digamos, errados e conseguiram dar a volta por cima. Entendi. E hoje o programa, você sabe que a gente vai ajudar uma instituição indicada pelo nosso convidado. Qual instituição que você vai querer que os nossos apoiadores e patrocinadores ajudem? Muito bacana essa iniciativa. Tô muito feliz de poder indicar a ACC, que é a Associação de Apoio à Criança com Câncer. Muito legal mesmo o projeto, eu conheço. Conhece? Conheço, muito legal. A ACC, o pessoal de casa que estiver assistindo, se puder ajudar, é uma instituição muito séria, eu já estive nessa instituição e quem puder, acesse e ajude. Bem, eu queria te agradecer imensamente por você ter participado. Obrigada por dividir essa receita sua de infância. Uma delícia estar aqui com você. Amei te receber e quero que você volte mais vezes para fazer outras receitas e recomendar mais lugares. Quando quiser. Se você quiser alguma dica, você já sabe, né? Já sabe. Gaspa e indica. Obrigado. Bom, amigos, o programa está acabando e antes de dar o meu tchau, muito obrigada aos nossos parceiros, a Quissima, Instituto Mindset Consultoria de Idiomas e a Dedicato Mobili Marmonis, que nos cedeu essa cozinha lindíssima para fazer o nosso programa. E, claro, o nosso patrocinador Britânia. Tchau, gente! E, claro, o nosso patrocinador Britânia. Tchau, gente!